Música Salve rapaziada, Diego Buqueque, ChatGames Família, eu tô indo no correio, eu resolvi aquele problema do Mercado Livre que eu tinha falado uma vez Não sei quem lembra que eu avisei no vídeo, certo? E o console tá vindo pra mim, é certo? É um Playstation 2 Slim que eu vendi, o rapaz alegou que tava zoado Tava quebrado, tá ligado? E o bagulho tava funcionando e cês sabem como que eu sou chato com esses negócios, velho Então o que eu vou fazer? Eu vou buscar o Play 2 E se tiver algo a mais lá, que eu creio que esteja Eu vou e mostro pra vocês tudo de uma vez Mas o Play 2 eu vou mostrar filmando Eu vou abrir ele na frente de você pra ver se não tá faltando peça dentro do console, beleza? Então esse vídeo vai ser um pouco frustrante, tá ligado? Pra mim E eu acho que vocês vão gostar do vídeo, que vai ter uma polêmicasinha monstra, filha Vou falar os bagulho nervoso aí E tamo junto, fiquem com Deus, logo logo eu tô de volta Paz Salve rapaziada, Diego Buqueque Cheguei em casa aqui, família, certo? Fui lá no correio E seguinte, tá aqui, certo? A caixa do produto Seria o Play 2 Slim Família, eu reparei que veio um celular junto, velho Então tipo assim Mandei, né? Falei pro pessoal ficar longe da porta, né? Porque não se pode confiar em ninguém, né parça? Então isso aqui foi uma venda no Mercado Livre O cara ligou que tava com um problema Primeiro ele pediu pra eu mandar um videogame novo Pra ele funcionando Depois ele mandaria o meu Só que tudo fora Só que o que aconteceu, rapaziada? Ele queria que eu mandasse um videogame funcionando pra ele depois Sendo que ele alegou que esse tava quebrado Só que eu testei, certo? Só que ele queria fazer tudo fora do Mercado Livre Tipo assim, que segurança eu ia ter, tá ligado? Então eu entrei Liguei pro Mercado Livre O Mercado Livre falou Não manda videogame pra ele Não manda dinheiro Não faz nada O que o Mercado Livre fez? Bloqueou o saldo que eu tenho no Mercado Livre Que ele é 40 reais Só que eu tô negativo, tá ligado? Aí Depois que abriu a reclamação Ele mandou o produto Certo? Só que ele mandou um celular junto, velho E tipo assim, mano Eu não confio em ninguém, parça Eu não vou falar o nome do cara aqui, né, mano Pra não causar mais repercussão Mas eu não confio em ninguém, certo? Então assim, por que ele mandou um celular? Será que ele quer ligar Falar alguma coisa? Será que ele Sei lá, Deus me ligou e fez uma bomba? Mano, eu não confio em ninguém, tipo Então eu vou abrir pra vocês Tô super nervoso Sou sincero Tô super nervoso com isso Tá, beleza Ele mandou Os jogos Certo? Que eu tinha mandado Eu nem sei se esses jogos aqui Eram meus, mano Eu sei que veio até jogo de Veio jogo de CD Não sei o que é, não sei Mas tá aqui, ó CDs Ele mandou um controle Com fio mais ou menos Certo? Eu não lembro de ter mandado dois controles pra ele Tá mandando um a mais Não sei por que ele fez isso Então ele tá mandando três controles, rapaziada Um controle paralelo E um controle Uma carcaça do Play 2 Carcaça Aqui não deve ter nem controle aqui dentro Tá muito leve Então, ó Já vai por aí Já começa o primeiro detalhe Eu mandei o controle pra ele funcionando Sem detalhe no fio Ele já tá mandando o controle com detalhes no fio Certo? Mercado Livre Veja isso aí Que esse vídeo aqui eu vou mandar pro Mercado Livre, tá? Ó Certo? Detalhes no fio Tava sem detalhes, meu controle tava novinho Vamos lá Ele mandou um aparelho de celular Que não tava no pacote Mandou junto Tá vendo? Mercado Livre Não vou me... Não vou pagar por isso Olha o Mercado Livre Que maravilha Outro aparelho quebrado no Mercado Livre Tá vendo aí? E cadê o Playstation 2, Mercado Livre? Cadê o Playstation 2? Viu aí, rapaziada? Tomem cuidado com o Mercado Livre, mano Tem muito picareta, velho Agora eu falo o nome dele O nome dele é Jean Cardoso Certo? O usuário do Mercado Livre é Jean Carlo Tá? Então Ele pegou o Play 2 funcionando Ficou pra ele E mandou apenas jornais no lugar Tá vendo só? Rapaz, eu tô muito frustrado com isso Vocês não tem noção, velho Que a vontade de dar é... Pegar o endereço do cara e ir lá, tá ligado? Mas vamos deixar a justiça fazer do jeito dela Filmes da família? Então esse foi o vídeo de hoje Tomem cuidado com o Mercado Livre, velho Tomem cuidado Tem muito picareta, velho Tem muito picareta Então tamo junto Essa é o Chat Games Querendo ou não, mano Fui enrolado, parça Fui enrolado Então tamo junto Eu tô frustrado, eu tô puto da vida Tô nervoso Mas... Deus cobra, né, parça? Tá ligado que é nóis Tamo junto, família Fique com Deus Esse foi um vídeo recebendo coisas do Correios E... Fui roubado, tá ligado? Não sei o que eu vou colocar no título Mas é nóis Tamo junto Fique com Deus Paz Fui! Fui!